Música Essa sala, ela, apesar de ser um grupo de psicologia, nós somos praticamente um laboratório de processos psicológicos. Teve uma vez que a gente foi numa festa em Araújo, tem uma colega nossa que era de ciência visual. A gente elegeu uma pessoa, que seria uma pessoa mais segura mesmo, que daria mais segurança para ela e tal. E aí a gente chegou na festa. Era uma festa country, eu estava de bota de bico. Daí o bico da bota entrou bem no bolsinho, porque eu pergunto que a Sueli foi comigo. Eu também sou culinada, né, Rogério? Ela falava assim, hoje eu estou tão cansada, mas eu vou chegar em casa e apresentar a César. Quando a luz está acesa, eu tenho. Eu tenho. O que que acontece, viu? Com o pai. Tem uma outra viagem que a gente fez para São Paulo. Jesus! A gente não sabia que a minha amiga, ela estimava ter os sonhos. De repente, ela levantou da cama e queria abrir a porta do quarto, porque eu não sei quem queria pegar ela. Foi cura da honra! Até eu entender que a gente teve um sonho, né? O quarto do hotel era para três pessoas, né? Então, o banheiro, você fazia suas necessidades em um lugar exclusivo, e você fazia suas necessidades em um lugar exclusivo. E a gente não lavava a mão, todo mundo limpo, porque a porta era limpo. Era um quarto misto. E daí, para a gente conseguir tomar banho, tinha que colocar um misto para fora. A gente se tornava mesmo. É tudo mentira. A viagem foi combinada, a gente não levava bebida alcoólica. De repente, começou a aparecer as bebidas assim, a surdina. O Dario, o bebê, ele é tudo alegre. Ela tá falando, mas que piazada, né? Foi uma experiência muito legal que eu comportava que foi muito débil. Nosso amigo Paulo falava que ele era o louco malo e que ele queria pegar o chapéuzinho. O chapéuzinho era um professor amigo nosso que também usava o chapéuzinho. Que isso? Você era o louco mal que é nato. Meu irmão, quando a Lola servia, aquela cuequinha vermelha de trombinha fugia. A turma fez assim, uma comemoração e ela trouxe de presente para ele. Feito de filha, assim. Feito de filha. Ela conseguiu conversar. Toda vez que surgia uma ocasião que você tinha que falar alguma coisa de porquê que você estava aqui, eu começava a falar o porquê e o porquê. Porque eu estou aqui é o Manuel, né? Porque isso me trouxe. Eu começava a chorar e a gente começava a chorar. E se eu sou hoje o que eu sou, não sou muita coisa. mas o que eu melhorei foi graças a eles. Fiquei 12 anos sem estudar. Quando eu fui comprar um caderno na faculdade, eu falei, não, mano, que lindo esses cadernos. Eu não gosto da faculdade. Eu sou sério. Então, fui lá, comprei o caderno na capa preta e tudo mais. Aí cheguei na faculdade, tô com um caderno de ursinho, tudo de florzinha. Eu falei, não, aqui não, não vou nem usar esse caderno. Aí no outro dia eu fui lá, troquei o mais colorido do mundo. É óbvio, né? O preto você fez de florzinha? O preto eu devolvi. A Karina, quando ela chegou na faculdade, ela era uma moça séria. Ela não devia, inclusive, agora, ninguém aguenta mais. Ô, não exagera, mentira. Aí não é isso. É uma mentira. Nós fomos em bar, no meu grupo, e aí a gente falou que não precisava buscar uma amiguinha nossa. Se a gente calculasse o tempo, daria assim, no máximo uns 30 minutos, Tipo, 15 de ida e 15 de volta. Ele devorou quase duas horas pra ir buscar a nossa amiga. E ele convidou uma das nossas professoras. Aí, quando ele voltou, ele tava todo vermelho, todo chupado, de pequeno. Aí, ele chegava lá no meio da roda. Eu não sei que eu tô com tanto calor. Eu não sei que eu tô com tanto calor. Alguma coisa me pegou no meio do caminho. Tinha um professor, que não quer contar quem que é, que dava aulas, bactérias, se eu tinha, não se descabelando. Fica pra você. Pegava a polícia, envia uma pergunta só, na casa de mar. Eu ia ficar, eu ia ficar, era de anão. Se o cérebro tinha alguma elasticidade, foi ali que a gente comprou, uma das aulas do Pedro. A palavra tá fácil, tudo era fácil. Tudo acaba. Ele corrige, ele corrige, virgul, virgul, se você deu, com o seu centro. Um dia, você exigiu meu trabalho, e você falou pra mim, qual tipo indígena digitou seu trabalho? Hoje, eu faço meu trabalho, eu corrijo 10 mil vezes, com uma tesoura. Você tá vendo? A função curativa do trauma. Eu cheguei nessa sala, você fica, sem fazer o caldo, tem mais de 30 mulheres. ou seja, a chance de ter PM, por dia. Na primeira semana, era uma choradeira, porque eu tava com as mãos de choradeira, dessa mulher, cara. Aí, tinha um cara, que parecia uma galinha, chocando os ombros dela. Ele protegia toda a mulher da sala. A primeira fala do Manuel, pra mim, me deixou em dúvida até hoje. Ele chegou pra mim, e falou assim, a tua sorte, é a tua paixão. E eu falei, puta que pariu. Isso é bom te dizer. Eu entendi por, será que ele gostou da minha paixão, pela aula, ele gostou da aula, ou será que ele tá dizendo, pô, você não sabe nada, ainda bem que você é apaixonado. Mas eu não entendi, era isso, assim que eu tô dizendo. Provavelmente. Hoje, a ligação da Fran foi, super legal, tipo, na hora que ela falou assim, ai, o povo te acha ditadora. Não é questão de ser ditadora. Alguém tem que sumir à frente das coisas. E eu assumi, que essa formatura vai acontecer na melhor maneira. Porque, tem que ser. Então, eu queria agradecer, quem colaborou junto comigo, mais uma vez, muito obrigada. A melhor turma que eu já tive, nos meus dezesseis anos, de ensino superior, eu quero agradecer a vocês. Um por favor, � delicação. ειú, eu quero agradecer, ajud behaviour respondendo a vocês, elas foram tratando uma designation, realizam árduapluação, eu quero agradecer. eu Republica da Juizão Os brasileira vai dar uma coisa